Houve jogadas para fazer o gol e o nosso número de desarmes foi muito baixo em comparativo com o primeiro tempo. Então a gente tem que entender o porquê desse mecanismo não ter sido o mesmo no primeiro tempo. Bom, o papo com o Castanho era para tranquilizar ele, acalmar ele, estava discutindo com o Gabriel também, o Caminho e o Gabriel, no segundo tempo, mas estiver no segundo tempo mais tranquilo, senão ia acabar que os dois vêm sair expulsos. Cuca, boa noite. Qual é a projeção do Santos, depois de 26 rodadas, ter igualado o número dos outros concorrentes? Dá para pensar em libertadores ainda ou é melhor olhar para baixo? As duas coisas. Nós nos últimos três jogos não descemos, nós estamos com o São Paulo, perdemos no Cruzeiro e empatamos hoje. Então a gente tem que olhar para baixo, sair o quanto antes dessa situação e se a gente tem a ser libertadores, domingo é um jogo para vencer. Jogo difícil porque o adversário está descansado, está vivendo um bom momento, mas a gente joga na nossa casa e temos que fazer por onde vencer. Cuca, tudo bem? Boa noite. A gente sabe que no momento desse ano, setembro, quase outubro já, muita coisa se fala a respeito do próximo ano. O Santos ainda não, você falou que não está ainda muito bem na parte de cima, não sabe da parte de baixo, ainda muita coisa vai acontecer, fora a questão que está acontecendo nos bastidores, político e tudo mais. Você tem conseguido já, de alguma forma, projetar ano que vem, justamente até por essas peças que você idealiza, montar time, a gente sabe que você monta time muito bem, e essas carências que você já detectou no time. Sim, é o meu trabalho, eu detentei as necessidades que temos, todo time tem as suas necessidades e agora a gente teria que ganhar tempo em relação aos demais, porque nós só estamos no brasileiro, mas a gente tem uma indefinição da nossa chefia, então a gente não pode fazer nada. Eu gosto de montar times, é um trabalho que eu gosto, de fazer, agora tem que ver de que forma as coisas vão acontecer, a gente também está com uma incógnita muito grande em relação ao futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Okuka, tudo bem? Boa noite. Ainda em cima disso, aqui à sua direita, essa questão dos bastidores, você acha que ela influencia, de alguma forma, dentro de campo? Nos últimos jogos, o Santos caiu um pouquinho, vira uma ascensão muito boa e acabou caindo. Você acha que de alguma forma influencia no desempenho dos jogadores dentro de campo? Vamos ver. Eu tenho um dia até sábado, um bom redomínio, quando a gente joga, a resposta tem que ser redomínio, se influencia ou não. A gente brinda, segura, faz o que pode, eu não posso culpar também um mau resultado hoje, porque nós estamos com um problema político. O Vasco também tem isso, não conseguiu fazer hoje um bom jogo, então vamos se apegar também ao subterfúgio, a álibi, aí pra gente dizer, o que não jogou bem em cima do tempo? Nós temos que jogar melhor, porque tem uma regularidade. Geralmente a gente tem dito, hoje ela não veio e eu vou buscar um pouquinho. Mais um empate que o Santos acaba empatando em casa, acaba tendo em casa. Isso te preocupa de alguma forma, esse campeonato difícil, esse rendimento do time dentro dos seus domínios? Preocupa, preocupa. Eu joguí aqui duas vezes com o Grêmio e com três vezes, com a Independente e com o Santos. e com o Alombo, hoje com o Vasco, nós não conseguimos nenhum dos três jogos fazer um jogo bom como a gente faz na Vila. Nenhum. Então tem que buscar um pouquinho desse caminho, a gente tem que jogar bem aqui também. Boa noite. Em relação ao clássico contra o Corinthians, todo mundo dele falou que preferiu jogar na Vila do Miro. Acho que é um desejo do seu também. A CPS, por enquanto, confirma o jogo para o Paquembu. Se chegarmos a conversar com a presidência sobre isso, tem outras normas a respeito? Sim. Qualquer coisa que você venha falar, você pode prejudicar. Qualquer situação, eu não vou agradecer disso. Eu quero envolver nisso o nosso presidente. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe a ideia do grupo dos jogadores, sabe a ideia da posição técnica. e ele vai resolver o que é a melhor opção. Nenhum. Essa 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 형a. Bem-jude. Obrigado.